Você sabe quem que era o par da paisagem? Era a mãezagem. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Você é cringe igual eu e gosta de filme oitentista? Hoje a gente vai recordar uma comédia dos anos 80 que fala de uma situação super inusitada e dá pra gente puxar uma discussão de um conceito geográfico. Você conhece? Viu o título? Manja qual que é o filme? Nunca ouviu falar? Vem conhecer comigo então. Cegos, surdos e loucos. See No Evil, Hear No Evil. Filme de 1989, dirigido por Arthur Hiller, protagonizado por Gene Wilder e Richard Pryor. O filme conta a história de Dave, funcionário de uma banca de jornais que é surdo, tendo um problema de saúde que fez com que ele perdesse a audição aos poucos. E agora consegue manter comunicação fluida com as pessoas ao conseguir ler os seus lábios, sendo necessário se conversar de frente para ele. Um dia ele recebe a visita de Wally, um homem cego que perdeu a visão em sua vida adulta, respondendo a chamada de emprego em um jornal. A comunicação improvável entre os dois acaba se finalizando na contratação de Wally como funcionário da banca de jornais. Além de terem privação de um dos sentidos, eles têm mais coisas em comum. Ambos são pessoas que não admitem se limitarem à ação por causa de suas necessidades especiais, mas também enfrentam dificuldades para encarar de forma natural essas privações, sendo que ambos não gostam de abrir as pessoas à sua real condição. Wally conta com a ajuda de sua irmã, Adele, porém apenas no conceder carona, já que a partir de certo ponto ele segue caminhando e nega-se a utilizar bengala ou auxílio de outras pessoas. Esta dupla improvável se mete em uma grande confusão já no primeiro dia de trabalho de Wally, quando ele estava na rua esperando a entrega dos jornais novos para levá-los para a banca para a venda. Dave atendia um suposto cliente que mostra-se bastante nervoso e pede um remédio para a azia. Nitidamente tentando se esconder de alguém que o perseguia, um misterioso cliente deposita uma moeda em meio a tantas outras e uma caixa de charutos na qual a pessoa deposita o dinheiro para pegar o charuto de forma mais rápida sem precisar passar pelos trâmites do caixa. Para ganhar tempo em meio a esta busca, o cliente pede a Dave que leia a bula do remédio para ele dizendo que não estava se sentindo bem, que não ia conseguir lê-la. E Dave, em uma escada para alcançar a sessão dos remédios no alto e de costas para o cliente, começa a ler a interminável bula, que por sinal ninguém lê, mas enfim. Enquanto o cliente é alvejado por um tiro, por uma mulher que leva sua mala embora. Tudo seria fácil de ser incriminado se não fosse o fato de Dave ser surdo e estar de costas para o crime. Ao se virar, ele vê apenas as pernas de uma mulher saindo pela porta e o cliente sumiu. Na verdade, ele percebe depois que ele está caído morto no chão, fora do seu alcance de visão. O Wally entra e vai até a banca por ter ouvido um estranho ruído que parecia um tiro, porém, como é cego, não viu a mulher fugir. Como se tratava de um horário bem cedo, não haviam outros clientes próximos. A polícia chega, encontra os dois em frente a um corpo e uma arma na qual eles ficaram tateando, então está cheia de digitais deles. Foram pegando sem saber se era uma arma de verdade ou não. E tentando processar o ocorrido, não deu outra. Eles são presos em flagrante. Antes de irem, Wally pega as moedas da caixa de charutos e, a partir daí, virá uma sucessão de confusões envolvendo a trama sobre quem era a mulher que matou o homem, o que tem de tão valioso na moeda e como um homem cego e outro surdo que são considerados culpados por um assassinato vão provar a sua inocência. Aí, para mais ideias, você precisa assistir o filme. E uma dica, independente de quando você procurar, se o YouTube não mexeu os pauzinhos e deu aquela deletada, tem um filme completo para você assistir aqui, dublado, com a dublagem de época, inclusive. Dá procurado depois para ver o vídeo. Muitas vezes nós achamos que a percepção geográfica do espaço se dá apenas pela visão, mas podemos usar várias situações do filme para repensar esta ideia e trabalhar com o conceito de paisagem. Paisagem é o nome dado para a porção do espaço geográfico que nós temos algum tipo de percepção de forma sensorial. Se você colocar no Google e pesquisar imagens a palavra paisagem, aparecerão fotos e desenhos diários verdes, campos, áreas com belos horizontes com o pôr do sol. Para a maioria, o conceito está ligado à ideia daquilo que nós vemos. Mas perceba que quando eu disse que trata-se de uma percepção sensorial, eu não me limito apenas à ideia do ver. A percepção sensorial vem de outras formas, podendo ser formada por um conjunto de sons, cheiros e sensações táteis. Por exemplo, se eu falar para você fechar os olhos numa área de campo bem aberto, amplo, que você já visitou ou gostaria de visitar, pense em que outras sensações lhe vem à mente. Você pode falar do som de galhos sendo balançados pelo vento, ou um rio que pode passar ali perto, fazendo com que fique na mente o som da água em movimento. Ou um pássaro emitindo seus sons característicos, voando, ou simplesmente parado, curtindo a área sozinho, mas cantarolando. Pense no cheiro típico de mato, que pode contrastar com outros tipos de flores, ou animais que tragam alguns aromas específicos. ou ainda tem a sensação de sua pele derivada do sol, que pode ter diferentes intensidades, podendo lhe parecer mais ou menos agradável de acordo com o seu gosto pelo calor ou pelo frio. A sensação do vento passando, lhe dando talvez aquele arrepio, um calafrio, ou quem sabe a sensação de frescor e de alívio. E não é que paisagem seja sinônimo de ambientes belos e boas lembranças, não, hein? Eu posso falar sobre paisagens que sejam consideradas feias também, como uma área urbana muito degradada, com cheiro desagradável por conta de algum esgoto, elemento orgânico em processo de composição, ou sons que não são tão agradáveis, que não lhe transmitam paz, como uma britadeira realizando obras, ou uma área, né, onde você tem um dinasso de automóveis. Então as pessoas que possuem alguns de seus sentidos privados, ou com alguma capacidade limitada, reduzida, também têm percepções paisagísticas, porque a paisagem não é muito além do ver. A ideia do filme lógico, que foca numa ideia de se discutir a inclusão, mostrando como a improvável amizade e parceria entre homens com diferentes deficiências, podem sim conseguir se complementar um ao outro, realizando diversas ações juntos. Nós classificamos as paisagens em dois tipos, basicamente. As paisagens naturais e as humanizadas. Paisagens naturais são aquelas que representam áreas do espaço geográfico cuja interferência humana é baixa, mantendo ainda seus aspectos naturais. Dizer pra você que é uma área onde não há o dedo do ser humano é muito difícil, porque no grau de capacidade tecnológica e conhecimento atual, é muito improvável de se poder falar de realmente que aquela área nunca sofreu interferência humana. Por isso, eu destaco dessa forma dizendo que é uma baixa influência. Uma cachoeira, uma área florestada, um ambiente de geleira, por exemplo. Há, então, as paisagens humanizadas, que como o nome é bem autoexplicativo, são construídas ou transformadas por ações antrópicas, ou seja, ações do ser humano. Talvez na cabeça ele venha uma cidade, prédios, pontes, mas não só. Podemos destacar também áreas rurais e até um parque que a princípio pode parecer natural, mas como foi todo montado para simular algo natural, mas foi montado a partir de ações humanas, ele não pode ser caracterizado como uma paisagem natural. O dinamismo da ação humana torna a paisagem muito inconstante, já que ela está sempre em transformação, o tempo todo. caso você tenha vivido ou visitado um lugar anos atrás e voltou para ele após um longo período sem presenciá-lo, já deve ter ficado em uma sensação em você de nossa, como a paisagem está diferente, caraca. Pois é, este é um dinamismo muito veloz que as tecnologias atuais cada vez mais rápidas permitem uma aceleração mais intensa deste processo. E aí, você conhecia este filme já? Dá um check aqui, um salve para mim, para saber se só eu que conheci este filme, será que você também já tinha assistido? Deixe seu comentário aqui, você gostou do assunto, você conhecia essa ideia do conceito de paisagem? Deixa tudo aqui, não dá um troca ideia aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Dá o like, já se inscreveu no canal? Deixa aqui uma notificação, clica aqui no sininho para você receber informação de quando tiver vídeo novo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Pessoal, até mais! Tchau, tchau!